Tereza Cristina Estou muito feliz de fazer parte desse sonho Eu como pisciana, eu sonho demais E o meu sonho, eu tenho dois sonhos Meu primeiro sonho era a gente se livrar do PMDB do Rio de Janeiro Isso é um sonho que eu tenho E o meu segundo sonho Era de que tirando o PMDB A gente pudesse ter um prefeito íntegro Que não tivesse rabo preso com ninguém E eu espero que esse sonho aconteça Obrigada, Marcelo Beijo